Depois que meu primo se envolveu com coisas erradas, minha tia quase ficou louca. Antes ela era uma mulher humilde, sorridente e muito feliz. Agora eu só consigo ver tristeza em seu olhar. Eu tentei ajudar, mas infelizmente a situação já está fora do meu controle. Eu não aguento mais ver minha tia sofrer. Eu preciso dar um jeito hoje. Ou se não, ligo para a polícia. Mãe, já são meio dia. Não tem como ela estar dormindo ainda. Está tudo fechado. Será que ela está em casa? João, eu não sei, mas está o cadeado no portão. Está tudo fechado. Minha irmã acorda cedo, João. Mas a gente já está aqui há 10 minutos batendo palma. E agora? O que a gente faz? Vai ir embora? Meu Deus do céu. Eu estou preocupada. Você acha que tem a possibilidade de ela estar aí, João? Ah, eu não sei. Não faço ideia. Só que... Está tudo fechado. Devido a tudo que está acontecendo, a gente sempre espera o pior. Exatamente. Então não tem como a gente ir embora, João. A gente tem que dar um jeito de entrar. Bom, ela pode estar dormindo. Às vezes, eu não sei. Ela está muito fechado. Minha irmã não está, João. Minha irmã levanta cedo. Cuidado, Paulo. Cuidado para os cachorros não estarem soltos. Você tem certeza que a Tia Sumara não acorda tarde às vezes? Às vezes, olha, você só está preocupada. Está bem? Ok. Abre o portão para a gente aí. Obrigado. João, até a janela de trás está trancada. Será que a minha irmã... Ai, meu Deus. Eu não quero nem ficar pior. Calma, mãe. Calma, calma. 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 Às vezes, ela só não escutou. Quantos anos a sua irmã atinge a 60? Quase. Então, mãe. Às vezes, ela está só... Sil! Às vezes, ela está só dormindo. Não precisa se preocupar. Ai, meu Deus do céu. A porta está trancada, mãe. João, a minha irmã não sai de casa. Normalmente, ela só está em casa porque... Ô, Sil! Mãe, às vezes ela está dormindo. Calma. Vamos bater na janela. É, aqui é o quarto dela. Ô, Sil! Sil, está tudo bem? Mãe. João, ela não responde. Será que ela saiu, João? Não sei. Você quer ter certeza? Claro que eu quero ter certeza. A gente precisa entrar nessa casa. Tem uma janela bem aberta aqui. Aonde? Eu acho que é a única coisa que vai passar. Olha, ela está aberta mesmo. Está aberta? Calma. Está muito duro. Como é que eu vou abrir isso aqui, João? Eu estou com medo de puxar e quebrar. Então deixa. Vê se isso abre. Você não consegue abrir o... Tem um... Abre aqui. Aqui também. A janela abriu. A janela abriu. A janela abriu. Tá. Entra aí. Entra aí. Tira. É. Entra aí e abre a porta para a gente. Ok. Às vezes ela só está dormindo. João, ela não pode estar dormindo. Imagina se ela não escutou a gente. Eu não sei, mãe. Ainda a porta, Paulinho. Rápido. Calma, mãe. Fica tranquila. Meu Deus do céu. Você viu alguma coisa? Você viu alguma coisa? Eu não sei. 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 Tudo bem. Ela pode ter ido no mercado. Não pode? Será? Será que ela iria no mercado? Eu não sei. Onde mais ela poderia estar? João, não faz muito sentido. Seu? É. Não faz sentido ela estar no mercado. O mercado está por dentro. Não, não está, João. Onde é que meu irmão pode ter ido? Mãe. Eu acho que eu tenho uma ideia de onde. Onde é? Na biqueira. João. Não. Será que minha irmã foi na biqueira atrás do Lucas? Só tem uma forma de a gente descobrir. O celular dela, ela deixou até aqui. Vamos lá? É perigoso a gente estar vindo aqui, João. Mãe. Você acha que meu primo vai fazer alguma coisa com a gente? Meu Deus, não ele. Mas... Se bem que a gente tem que vir para buscar minha irmã se ela estiver aqui. Então... Olha ela, João. Ela está lá, ela está lá. Olha lá. Está lá mesmo, João. Está lá. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ela está falando com... Olha, está puxando a camiseta dele. Não consigo. Está vendo? Vamos descer, João. Vamos lá, João. Olha, está atendo. Vamos lá. Coitada, gente. Já imaginou você ser mãe e está passando por isso? Ou o pai está passando isso com o seu filho? Que triste. Ela está tentando levar o filho para casa. Vamos lá. Eu vou com a câmera abaixo. Está junto. 예. Vamos lá. Vamos. Então, como a câmera é para você pular a casa. Vamos cá. Fourth datilhar. Vamos lá. Especialmente no carro. Ei, filha. Quem está metido em casa? Vamos lá. Vamos lá. Não, Thatilhar. E você não pode ficar aqui. Vamos embora. Eu não quero deixar o meu filho aqui. Você está nesse lugar. Não, não. Tia. Eu queria ter essa vida para ele. A gente já tentou de tudo. Ele não quer se ajudar, entendeu? Eu sei que é triste, mas... Não adianta. Vamos embora. Ele está escolhendo ficar assim. Não, Lucas. Vá para casa. Não, eu não vou embora. Meu Deus do céu. Está vendo, tia? Ele está cego. Ele não consegue enxergar. Pô, vocês aqui de novo, irmão? Eu não. Vocês não cansam, não? A gente está aqui porque a gente te ama e quer te ajudar, velho. Me ajudar? Sim. Lucas, vamos para casa. Vamos conversar lá. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Olha a situação da sua mãe. Onde você está fazendo ela vir atrás de você, Lucas. Vamos para casa, Lucas. Aqui é o teu lugar. É um lugar de... Meu Deus do céu. Eu acho que você precisa tomar uma altitude mais drástica, irmão. Vamos, tia. Vamos embora. Deixa esse cara aí. Você é tudo menos homem. Você sabe o que você está fazendo, né? Tudo menos homem. Quem você acha que é para falar assim comigo, irmão? Eu sou seu irmão. Eu sou sangue do seu sangue. Eu sou sangue do seu sangue. Eu sou seu primo. Não me interessa, irmão. Eu estou aqui para te ajudar porque eu te amo. Você vai fazer o quê? Você vai me matar? Vai me bater? Calma. É isso. Eu cresci com você porque vai encostar em mim. Está maluco? Você está muito folgado, velho. Está muito folgado, irmão. Você está muito folgado, irmão. Olha o que você está fazendo com a tua mãe. Você não tem noção da tua mãe, velho. Está maluco? Vamos, tia. Deixa esse cara aí. Calma. Lucas, vamos para casa juntos? Não, eu não vou para casa. Eu não vou para casa. Vamos vocês. Eu tenho que até te ajudar, Lucas. Meu Deus do céu. Lucinha, o que você tem que fazer aqui? Vem buscar o Lucas, Lúcia do céu. Eu sei que é difícil, mas você não pode vir no lugar desse, senhora. Meu Deus, olha o lugar que o Lucas está, Lúcia do céu. Meu Deus do céu. Eu não criei meu filho para estar numa vida dessa, num lugar desse jeito aqui, Jesus. Isso está me doendo, meu coração, Lúcia do céu. Eu não quero isso para o meu filho que eu criei ele com tanto amor, com tanto carinho, Lúcia. Você me entende? Eu entendo, senhora. Meu coração está doendo. Eu quero isso para o meu filho. Eu entendo, mas você não pode estar vindo aqui também. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Vamos para casa e a gente conversa, tia. Tia. Oi. Você... Você está entendendo o que está acontecendo, né? Estou. Olha... Eu acho, mãe, que a melhor atitude a se tomar agora por proteção à tia, e a casa dela, e a nossa também, é você expulsar o seu filho de casa, tia. Eu sei que é difícil. Para mim não é fácil, viu? O João fazer isso. É meu filho. Eu sei, eu sei. Mas pensa... Ele está se envolvendo com coisas erradas, tia. Provavelmente as pessoas que ele se envolve já sabem onde você mora. Já sabem quem é a gente. Para uma pessoa vir aqui e querer fazer um mal para você... É assim. Você estava direto. Você está ameaçada, tia Omar. Aquele cara veio cobrar uma dívida que nem é sua. Meu Deus. A gente está com medo, né, João? Que alguém venha fazer mal para você. Tia. Pelo seu bem. Pelo menos até ele melhorar. Não significa que ele vá embora para sempre, mas... Uma clínica de reabilitação... Eu não sei. Ou deixa ele se virar. Infelizmente, ele pode causar um problema maior. Entendeu, tia? Entendi. Eu estou entendendo, João. Para mim não é fácil fazer isso. Eu sei. Não é fácil mandar meu filho embora de casa. É. Não é? É triste. É muito dolorido para mim, mas... Você entende, né? Eu entendo. Sim. Faz a mala dele, então. A gente vai entregar para ele. Ok. Eu vou fazer aqui, então. Ok. Nossa, gente. Que situação complicada. Sério. É muito triste estar vivendo isso. Pense muito bem antes de vocês tomarem uma atitude na vida de vocês. Porque tem certas coisas que... Uma escolha que você faz na vida. Isso vai te prejudicar para sempre. Não só você, mas as pessoas que você ama. E que te amam também. Entende? O caminho errado nunca compensa. Nunca. Nunca vai compensar. E nunca compensou. Não é, Paulinho? É verdade, mano. É uma situação muito triste, mano. Ainda mais que a sua tia também não merece isso, mano. A sua tia é muito boa. Sim. Vamos levar ela para ele? Vamos. Está pronta a mala dele, Joãozinho. Seja forte, tia. Deus vai me ajudar. Vai? Com certeza. Eu creio que vai. Porque não é fácil para mim, meu Deus do céu. Sim. Não é fácil. Eu entendo. Vamos lá, então? Sim. Pode deixar que a gente vai, tia. Ok. A gente conversa com ele. Que louco dele. E... Entrega, né? Não foi por falta de conselho, né, irmão? Sim. Mas é aquilo que eu falei. Às vezes ele só precisa de um tempo para ele ficar bem de novo. É verdade, Joãozinho. Mas aqui ele não pode ficar até ele escolher. E talvez isso seja tão impactante que ele perceba, né? Que ele está machucando. E... É isso que a gente espera, né? É isso que a gente espera. Não é fácil, Joãozinho. Que essa atitude ajude ele a tomar consciência do que ele está fazendo. E volte assim, Silmar. Vamos. Não é fácil isso, viu? Meu Deus do céu. Toma. O que é isso? Aproveitando que você já está aqui. O que é isso? Só as roupas para você ir embora. Por quê? Porque você não vai mais ficar aqui. E de quem que é essa ideia? Minha. Tua ideia? Minha ideia. E você acha que é quem para mandar essa ideia, irmão? Já falei. Eu sou o seu sangue do seu sangue. Eu quero o seu bem. Eu te amo. Mas o que você está fazendo com a sua mãe ali? É desumano. Entendeu? É desumano. Irmão, você não é ninguém para decidir isso aqui, cara. Beleza? Demorou? Não. Sai da minha frente, mano. Vai embora. Sai da minha frente. Não, você não vai entrar. Sai da minha frente, mano. Eu não vou sair daqui. Eu estou avisando, irmão. Vai embora, mano. Mete o pé. Vai embora. Vai embora. Vai embora, velho. Você acha que sabe com quem você está se metendo, parceiro? Mano, eu estou te falando. Vocês vão me matar? Eu estou gravando tudo. Vocês vão me bater? Olha a câmera aqui. Pode gravar. É só eu levar na polícia e você vai ser preso. Você quer que eu chamo a polícia? Você sabe gravar, irmão. Eu estou te dando uma chance para você meter o pé. Se não, eu chamo a polícia e você vai ser preso. Irmão, não aponta para mim. Eu não sou aquele seu amigo Playboy. Pode crer, parceiro. Então, mano, eu estou te dando uma chance de você vazar, entendeu? Ou eu vou chamar a polícia e você vai ser preso. O que você prefere? Você prefere tentar se consertar sozinho? Ou você prefere que eu chame a polícia? Pode crer, então, mano. Pode crer, então. Eu vou, mas eu vou voltar. Beleza? Anota aí. Todos vocês anotem aí. Eu vou, mas eu vou voltar. Vai logo, vacilão. Você também, Paulinho. Vamos embora, vacilão. Você também, Paulinho. Vaza, vai. Mete o pé. Pica mula, malandro. Pronto. Resolvido. Cadê o cadeado? Não, mano. Tá maluco. O cara... Quando mexe com a família da gente, não tem como. Você sabe que eu sou um cara da paz. Total. Eu não gosto de briga. Mas, mano, quando o negócio é defender a minha família... Pode ser quem for. Pode ser quem for. Só que agora estou esperando para pensar, Paulinho. Ele ameaçou a gente, né, João? É. Agora está partindo para outro universo da brincadeira aqui. A gente vai ter que esperar. Ver se ele vai fazer alguma coisa. Verdade. Enquanto isso a gente fica aqui dentro, segura. A gente só precisa de um dia, mano. Eu vou dar uma chance dele conseguir dar a volta por cima sozinho. Senão... Só a polícia mesmo. A gente tem tudo gravado, então... É. Eu gosto de a gente ficar com a tia agora, irmão. Tá resolvido, tia. Tá resolvido. Foi? Foi embora. Foi. Ai, ai, meu Deus. Como é fácil isso, viu? Não é. Meu Deus do céu. Não criei o Lucas para estar nessa vida. Uma vida tão triste dessa. Está desse jeito. Meu Deus, o que esse menino tem na cabeça, Lúcia? Ai, Senhor. Ai, eu criei ele, olha, no caminho de Deus. Não numa vida dessa que ele está vivendo. Meu Deus. Isso ele está levando ele para a morte. Lúcia do céu. Meu Deus do céu. A gente vai fazer de tudo para ele voltar. Vai fazer de tudo. Tchau. 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 Tchau.